É o simplão de tudo Com vontade de rever Coisas que eu já vivi Em lugares sertanejos Iguais onde eu nasci Pois estando na cidade Eu confesso com saudade A roça não esqueci Eu viajo por aí Outras terras conhecer De um povo que ainda guarda Jeito antigo de viver Vida, raiz, tradição Um cheirinho de sertão Que nunca vou esquecer Eu não vou mudar Meu jeito de ser Eu não vou negar Isso até o fim Trocando em miúdos Sou simplão de tudo E feliz assim Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui na região de Marajó Essa região aqui pertence à Nova Aurora, né? O pessoal aí do canal sempre fala Para mim uma hora vim aqui em Nova Aurora Nessa região aqui, né? Para poder mostrar Muitas pessoas que já moraram aqui E hoje nós estamos aqui Chegando num sitinho aqui bem raiz, gente Gostei aqui Bem bacana Ô, bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Como é que a senhora está? Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Enedina Enedina Enedina, faz tempo que você mora aqui nessa região aqui? Na região mesmo Já faz Cinquenta e cinco anos Por aí já Cinquenta e cinco anos Então praticamente você nasceu aqui, né? Quase É? É Seis anos você morava onde antes? Meus pais na época moravam em Cambira Ah, Cambira Cambira é o estado do Paraná, não? É o Paraná Ah, é o Paraná Cambira Cambira Ah Depois nós mudou para cá Até hoje Até hoje Até hoje aqui Fala para nós o nome dessa região que nós estamos aqui hoje Marajó 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 É o município de Nova Aurora Município de Nova Aurora É E essa região aqui mora bastante pessoas na roça ainda? Ah, mora bastantinha ainda Mora ainda, né? Bastante Assim Mas hoje em dia mais fazendeirinhos que moram no sítio É Tem casa na cidade, mas geralmente não é no sítio Ah, está vendo? Mas tem bastante Tem bastante Tem bastante Tem bastante Deixa eu só pegar o seu esposo para estar ali tratando das galinhas Olha lá, gente, ó Ah, ah, aí, ó Tratando das galinhas Já conversa, já continua com a senhora aí Vamos lá, gente, ó Oh, galinhada bonita, hein? Oh, oh Aham, sim Olha, gente Coisa mais bacana Coisa mais linda, né? Olha o galão Bom dia, patrão Bom dia Tudo bom? Já está tratando as galinhas? Estou tratando as galinhas Então está bom Maravilha Aqui vocês tem galinha, porco? Tem galinha, tem... Porco não tem Tinha um porquinho, mas nós compras só para matar, assim, para comer, né? Ah, então você carneou, então? É, o carneio foi esse dia agora Ah, então hoje não tem Não tem Bom que nós já peguei mesmo ele carneado já É, já carneado, é É verdade Ah, então está bom Tem umas vaquinhas também Tem umas vaquinhas? Você tira leite aí, então? Mexe com leite, né? Ah, mexe com leite É, com leite, com rosa, com lavoura, né? Você planta o que mais aí? Eu planto soja, milho 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 Lavoura branca agora é difícil, pessoal, plantar, né? É Mas é soja e milho, né? É soja e milho Soja e milho Soja e milho O senhor também é dessa região aqui? Sou dessa região Nasceu aqui? Não, eu nasci em Londrina Ah, nasceu em Londrina Fazendo avião para o goereiro E do goereiro nós viemos para cá, né? Aqui já faz bastante tempo que nós estamos aqui O senhor casou aqui, não? Casei aqui com mais de trinta anos já Mais de trinta anos aqui É, Marajó Região de Marajó Marajó Então aqui nós já estamos na região de Marajó mesmo aqui já Marajó, região de Marajó Ah, que bacana, né? É Ali para frente tem o tal de fazenda resgate Olha o meu pai trabalhou antigamente Tem, tem, verdade Fazendo resgate É, bacana Quantos anos o senhor tem? Eu estou com sessenta e quatro Tá novo, tá novo Esse dia eu filmei um senhor com cem anos de idade, o senhor Joaquim Quatro anos Benedito Milani Benedito Milani É Benedito Milani E eu peguei o Benedito que está atando as galinhas hoje, gente Ó, bacana, né? Eita lasqueira Ah, aqui é um paiol aqui É Aqui está as ferramentas do trabalhador Aí, gente, ó Olha ali o enxadão, né? Isso aqui é para fazer a ração? É, isso aí é o picador, né? O picador Para fazer a ração do gado Sim Ali é a mangueira para tirar o leitinho Olha a mangueirinha, velho A gente tirou o leite, né? É o leitinho Tiro o leite Você tira quantos litros de leite? Quantos litros de leite você tira por dia? Eu não tiro muito Eu tiro só para fazer uns dois queijos, três queijos Ah, mais para o gasto, então É, mais para o gasto e criar bezerro E criar bezerro E criar bezerro Uhum, entendi É Ela está mexendo com o queijo hoje? Estou Ah, então você faz aqui ou faz... Eu dou uma esquentada nele Ah, dá licença Dá licença Dá licença, então Ei Peguei a senhora com a mão na massa É Estou meio atrasada Eu dou uma esquentada um pouco Ah Ah, sim É Depois eu levo lá fora Fazer o... Você coloca aquele coalho nele também? Coloco Ah, sim Aí eu coloco sal, né? Sim Aí eu venho que dou uma esquentada Daí ele... Eu acho que fica melhor, né? Ah, sim É, cada um tem um jeito de fazer, hein? Tem Tem Um jeito de fazer Dá uma mornada Dá uma mornada Você faz para vender ou faz para consumo? Você faz para vender? Faz para vender É O que veio daqui? Vamos lá Vamos lá, só Eu estou passando meio rápido Ó Aqui na geladeira Ah, olha aí, que bonito É Olha aí, gente, o queijo dela Está bem bacana os queijos, ó Ó Pega uma na mão, vamos lá ver Só para o pessoal ver O pessoal vê de pertinho Como é que é o nome da senhora? Não perguntei o nome daquela pergunta aí? Não, Enedina Enedina É Nossa, o queijo está dando Enedina, gente Olha que bonito, ó A senhora está vendendo a quanto o queijo? Vinte e cinco Vinte e cinco reais É Está barato, né? Está No mercado a metade de um queijo tem hora É quarenta, cinquenta reais, né? É É, gente E o seu bem Vem caseirão mesmo, né? Vem caseiro Vem caseiro É Aqui, gente, tem um moldão de leite Está cheio de banho Cheio de banho? Cheio de banho Olha lá Não, matou o porco domingo Ah, olha aí aqui Que riqueza E deu muita banho o porco? Deu esse aqui Esse aqui Vai cheio, né? Vai cheio Esse aqui deve ser o que? Uns trinta litros? Trinta litros Trinta litros Trinta litros Então o porco deu quanto quilo? Ah, baseava uns cento e trinta quilo Cento e trinta quilo, eita Está andando a grande o porco, hein? Para o final do ano agora É, não matou domingo Porque não é pago o rapaz para o dono matar Ah, entendi Ele já está meio travado Eu também, né? Daí não pago o rapaz para o dono matar Para poder uma ajuda Mas pode continuar o seu trabalho Aqui eu vou só acompanhando aqui Ó, gente, aqui uns ovo caipira Ó, ovo caipira É ovo caipira? Ó, gente, que maravilha Quem gosta de ouvir caipira, gente? É Tudo aqui da roça As mangas também é da roça As mangas também As mangas também O abacaxi O abacaxi É Rapaz, eu posso ir mostrando aqui Alguma coisa que está interessante? Estou vendo aqui o figo Aqui, ó Eita Você foi o vizinho que me trouxe A sobrinha que trouxe Ah, ó, está madurinho Olha lá a peca do mamão O carpe do mamão Olha lá, está em uma... Eu mostro ali já Você quiser fazer doce? Fazer doce Fazer doce Ó, gente, doce de figo Eu mesmo amo doce de figo Esse dia atrás quem fez Foi a dona... Dona Olímpia Fez um doce de figo Gente, pensa numa delícia Ó Doce de figo Isso aqui é difícil achar quem faz ainda, né? Difícil achar o figo, não é verdade, né? É, eu tenho um pé aí Mas não produziu Eu acho que tinha um... Como é que fala? Um pé de peixe por cima Aí minha sobrinha falou Que na sombra eu não produzo, né? Ah, na sombra eu não produzo Tem que estar... Bastante sol Bastante sol Pra produzir Daí ela veio onde que me trouxe, né? Ela mora lá embaixo Então ela é... A mãe dela é casada com esse... Que chãozé que você falou aí, sabe? Ah, entendi É Aí ela que trouxe pra você Ela que trouxe pra mim, ó Rapaz, eu posso mostrar esse armário seu? Que coisa mais linda, gente? Tá bem, para que mostrar Tá nada Eu peguei esse ano também Sem avisar nada, né? Ó Ó Olha aqui Que armário lindo, hein? Esse é madeira pura, né? Madeira pura Isso é madeira de Santa Catarina Santa Catarina? É Sabe o lugar que veio, não? Ah, eu não sei Era bem aquele que comprou a internet, né? Mas é muito lindo, hein? Daí eles vêm trazer Vêm trazer aqui? Sim Faz tempo que a senhora comprou? Já fez dois anos Dois anos Três vai fazer Já fez três anos Mas isso também deve ser bem caro Porque é madeira pura, né? Eles vêm trazer na loja, na morola, né? Só quando eles entregam Não vem entregue Porque é pintado, não Sim Ah, daí vocês fazem a pintura Gostei, hein? Madeira bruta, né? Madeira bruta Mas muito bem feitinha Pacite combina demais, né? É Pra qualquer lugar combina, na verdade, né? Aqui, ó Bem ruim E ali um cacho de banana maduro No cantinho lá, gente Ela rola, ó Ó Cacho de banana, maçã É Maçã Toma, madurinho Vamos lá, gente Acompanha ela fazer o queijo Que maravilha Aqui na roça É assim Ela faz naquela casinha ali Ah, sim Sim Ah, a galinha pisa lá fora Pisa aqui na área, né? Cachorro não desse para nada Aham, sim Aham E eu põe aqui Eu põe no balde É É que sempre sobe um pouco aqui Porque não cabe tudo na panela, né? Ah, sim Hoje eu vou jogar o soro fora Ah, é? Entendi que tem que guardar Pra fazer outra vez Não, eu guardo pros porcos, né? Mas não é na tua porca Ah, entendi Agora não tem porco Mas vai colocar outro no lugar Amanhã vai buscar Amanhã vai colocar outro Ah, sim Sempre me compre dois ou três Sim O queijo é meio rápido É rapidão o queijo O queijo é mais é o Coloca... Você coloca ali O que fala pra coalhar também O coalho, né? É, aquele lá Coloca ali o três estrela também, né? Uhum Três estrela Tem um outro coalho diferente, mas Você gosta mais desse? É, eu ando me estragando os queijos aí Eu acho que ficou quase Ah, entendi Toda vez que eu compro o outro coalho Dá problema, né? Sim Daí eu compro só mais isso aqui Eu dou uma esquentada Que fica mais fácil pra separar, sabe? Sim, sim Olha, ficou bonita, ó É Eita Não põe muito a mão, não Só nada espremer aí Ah, só nada espremer Tem que pôr, né? A mão, né? Depois Faz parte, né? Faz parte Hora do processo E esse queijo que vai ser o meu Que eu vou levar, hein? Dá pra levar ele verde assim? Não dá, né? Eu gosto de queijo bem verde, hein? Bem verde, né? O Dito tem um sobrinho dele Que também quer falar assim Ô, tio, ele traz o queijo bem verde Bem verde E você já colocou o sal? Eu já coloco na hora de esquentar lá Você não coloca muito sal, não? Não Porque tem uns queijos que são muito salgados, né? Então, por isso que eu não coloco muito sal É Porque geralmente A pessoa tem pressão alta, né? Pressão alta, né? É, sim É Pessoal, eu queria pedir a receita desse queijo Mas não tem Não tem Tem segredo, né? Tem muito segredo, não? Tem, não Você tá usando quantos litros de leite pra fazer um queijo? Geralmente é dez litros Dez litros pra fazer um queijo? É Tem porco mesmo É, não tem porco? Agora eu dou lá pra ele jogar fora Aham, sim Só quando tiver o porco Aí você coloca dez litros de leite Aí você coloca o coalho? É Coloca o coalho e deixa quanto tempo pra poder coalhar? Ah, eu... Tem vezes que eu deixo uns dez, quinze minutos só Uns dez, quinze minutos? É, pouco tempo Aí já vai mexer, daí já pode... Aí eu ponho o sal, dou a mexida e já leva lá no fogo Você leva no fogo, daí É Tem gente Fala queijo cozido, ele joga água, né? Só que eu fiz uma vez, eu não gostei Então o seu é praticamente meio que cozido, então Cozido, só que eu cozinho com o próprio leite, né? Ah, então deve dar um diferencial no sabor, então, hein? Eu fiz uma vez, falaram queijo cozido Você pega um litro d'água, né? Aham, sim Fervendo e joga aqui no meio, mexe É o queijo cozido que eles falam É o queijo cozido Tira o sabor do queijo Ah, tira o sabor, é verdade Aí eu faço assim só Eu vou levar um, eu vou levar um desse É consigo, na verdade, né? Mas só aqui Gente, olha o que está ficando linda Olha só para você ver, olha Olha que maravilha, olha E esse aqui tem uma marmitinha antiga aqui, olha, né? Com certeza levou muita comida na roça, não levou? Levou, né? Tempo do algodão, né? Tempo do algodão Ah, vocês chegaram a plantar algodão aqui também? Deus me livre Aqui na região de Marajó Algodão, mandioca É? É Cantou bastante, hein? Muitos anos aí mexi com o peão Muitos anos Eu mexi com o peão Tem que ver que eu fazia 10 marmitas, 11 marmitas, 12 marmitas Mas já faz tempo já, hein? Sim Não é bom lembrar desse tempo, não? Nossa, sim É um tempo sofrido, né? Tempo sofrido Por causa do dedo, esse peão brigava muito, né? É É, estava muito brigueiro Muito brigueiro Mais, ó Eita Agora espreme, né? Espreme Põe aqui que eu me espremei Sim Ali tem umas tábuas de cortar carne É Aqui o quintal, aqui ele tem uma hortinha ali Só tem mato É É que agora choveu muito esses dias, né? Choveu Choveu e sol Ah, ó Um canteiro de alface, tá vendo lá? Aham, sim Deu um vento, bagaçou tudo É Tempo domingo assim Sim Ah, agora você espreme ele É E você tem que deixar ele bastante tempo escorrendo, não? Eu põe na geladeira Põe na geladeira e deixa escorrer daí É Ah, sim E esse daí você deixar fora com esse calor ele era azeda, né? Ah, daí ele azeda Azeda Mas eu dou Esse aqui, esse seu dá o quê? Dá umas 800 gramas Um quilo e pouco Um quilo e pouco? É E 25 reais Aí, mesmo bonito, ó Ó Eita Tá bonito o queijinho, ó gente Agora eu viro ele aqui de volta, ó E viro ele e coloco de novo, né? Dá uma despremida Sim Esse tem primeiro não é vendia, Leite Oi? Primeiro não é vendia, não tinha o resfriador Ah, entendi Aí não achou que não compensava muito mais Comecei a fazer queijo Fazer queijo Acho que ele tá com Mais de três anos, acho que não tá valendo Queijo E vende tudo a produção Vende tudo Vende tudo, é Ah, o pessoal gostou, compra, né? Compra Gostou Sabe, mas levou no centenário Comecei a vender lá, porque chegou bastante gente Ah, acabou Ah, meu Deus, não tem mais pra agora Mas só leva pra vender lá, então? É no centenário É no centenário Centenário Entendi Ah, isso aí tudo é queijo coalhado também? É Ah, aqui já tá quase no jeito já, então É, só dar uma esquentada agora lá e eliminar E eliminar É Sim Aqui tem um ralo É Ali, ah, a colher de mexer o torresmo É Mexer o porco no tacho Uhum E eu quero ter umas oitenta abóboras Aí tem umas oitenta abóboras Oitenta abóboras Deu uma carriola, duas carriolas sem cheia Então vai ter que comer outro porco, gente Pra comer as abóboras, né? Você não faz doce de abóboras? Faço Essa tá no ponto de fazer o doce, hein? Ó Ó, gente Quem gosta de doce de abóbora Essa aqui fica boa o doce dela? Fica Fica boa, né? Essa também Essa aqui acho que é mais a qualidade dela Que é meio mescladinha, né? Ah, sim É diferente, né? Diferente Diferente Bem diferente Aqui, ó, as galinhas já tá tudo deitadas aqui, ó Olha As galinhas Eu gosto de pimenta, essa galinha Gosta de pimenta? Esse pé aqui, ó Que milagro Aqui eu fodei, eu arranquei os gás de baixo Mas isso aqui é difícil vigorar uma pimenta aqui Elas comem tudo Ah, aqui essa pimenta aqui, ó Então, tem essa aqui Acho que tinha um gaião Ah, tá comendo Ela tá comendo É pimenta doce, então Ela é meio ardida Meio ardida Mas ela come esse mesmo Vixi Não pode deixar parar nada essa pimenta Aqui, outra aqui, ó Aqui, gente, ó É? Eu comprei pra semente, né? Mas não faz difícil tirar a semente Tá difícil tirar Você vai ter que cercar, né? Se quiser tirar Aqui é mais um pé de flor Essa aqui, qual flor que é? Essa aqui? Ai, nem esqueça Eu tô usando a pucarana Tô usando a pucarana O pessoal do canal já vai falar, ó, gente Que flor bonita, olha Bonita, hein? Olha aí Oi? Aquela ali diz que é fruta Ah, qual que é fruta? Essa aqui, ó Essa aqui é fruta Ah, é? Que fruta? Não sabe o nome Diz que é meio moranguinho, ó Tá vendo? Ah, sim Esse aqui acho que vai cair Prontou agora há pouco tempo, então Ó Dos lados da meu tio Lado pucarana Ah Eu tenho meus parentes Moram pucarana Sim Ah, moram pucarana Moram pra lá Sim E esse aqui é o pé de manacá da serra, né? É, esse aí é Ah E aquele outro lá Aquela manacá do cheiro Aquela outra lá Qual? Aquele outro pezinho de lá Aquele pequenininho lá É Eu falo estrelinha aqui lá Aquele branquinho, né? Não, esse aqui, ó Qual? Esse aqui Ah, esse aqui É, esse aqui é o manacá do cheiro Manacá do cheiro Por que é o manacá do cheiro? Não sei Porque ela é pequenininha Acho que é mais cheirosinha, né? Ah, entendi É Esse dia estava com flor aqui Sim Eu estou vendo aqui Essa rosa Que rosa linda, hein? É Olha só Essa aqui eu nunca tinha visto, não É? Ó E aí que eu filmo Se direto pra aí, hein? Ela é rosa com É um rosa clara E um rosa mais pink, né? É E é mesclada, né? Aham Olha gente, que bonito Que linda essa rosa Bonito Sua filha que deu Deu Sua filha mora onde? Essa mora em Maringá Ah, mora em Maringá É Uma mora em Maringá Outra mora em São Francisco Que eu falei pra você E outra mora em Caraguá Quanto filha a senhora tem, então? Três Três mulheres Três mulheres Como é que fala o nome de cada uma pra nós? A mais velha é Berenice Berenice Patrícia Patrícia E Soraya E Soraya Tudo casado já? Tudo Não, Berenice não Berenice não? Não Só as duas que é casada? Só as duas Ah, sim As duas Mas as mais velhas que elas são feitas Sim Aqui eu estou vendo aqui Que a senhora usou aqui Um banco de charrete É Eu deixei aqui Eu ia me pintar, né? Ah Eu ponho essa flor aqui em cima Que vai ter até as flores desse banco Não, é que está aqui fora, né? A gente choveu, entendeu? Aí, ó É o banco de charrete Banco de charrete Aí, ó Ah, mas ficou bom Ficou guardado aí, né? É É, ué É uma história, né? Uhum Ficou tempo a senhora não andando nesse banquinho aí, né? Pois é É Agora está ali Esse aqui é o bálsamo? Esse é Esse é o bálsamo É bom para o estômago, né? E põe uma das galinhas Que alguém estava comendo Ah, mas a galinha estava comendo o bálsamo, então? Come, elas comem Isso aí é bom para o estômago delas, hein? É É Esse manacai fica branco também? Fica Fica branco, né? Quando sai, né? Fica, ela sai a flor Lá de lá Ah, primeiro ele fica branco ou ele fica rosa primeiro? Não Primeiro ele sai branquinho Ah, primeiro sai branquinho Depois fica rosa Não tem nenhum que sair do hoje Não tem, não Ontem ela saiu branca Ontem estava tudo branquinho Sim Aí hoje E aquela lá da manacai Do cheiro que eu falei para você Ela sai, acho que É Meia Quando é rosinha, né? Depois fica roxa Fica roxa É O que você já falou? Aqui é um laguinho de peixe Ah, um laguinho de peixe É Olha, eu estou vendo uns peixinhos lá, miudinhos Olha lá Tem, tem bastante Grande não tem, não Está até assim Ah Tem um passarinho comendo o Bintivir, né? Ah, o Bintivir vem comer? É Onde que vai pôr essa tela para cima aí, ó Essa água vem da mina ou não? Não, essa É, está cheia e está retornando Ah, ela vai e fica retornando aí Ah, sim Deixa eu mostrar de perto aqui É Eu fico com dois dias Bombinha guiçada Ah Já verdeceu a água Eu arrumei ela ontem Tirei fora e aí arrumei E vai enverdecendo aí É, enverdeceu, está vendo? Sim Mas estava que está ali Até domingo Sim Domingo para cá Ficou meio verdeado Mas ficou bacana aqui na frente, né? Ficou É Preciso Eu tenho que lavar o filtro Para mexer Ah, sim Três, quatro vezes no dia Para poder Ah, aqui é o filtro Isso aqui é tipo um alã de vidro ou não? Um alã de rocha É Sei lá, uma alã É um alã para filtrar É frutal Só fica sujo, está vendo? Eu falei prego Agora vai ter que ficar lavando os três Veio dia Para poder clarear Sim, sim Ficou estragada a bomba Sim Aqui plantou uma flor no bambu, ó Bambuzão grosso, né? É, grosso É E essa aqui é a espada de São Jorge É a espada, acho que é estrecha, não é? É É A espada é aquela que está lá, ó É Está na frente Sim Fernandina, isso aqui é a bacana de guanchumba É Só que já acabou, tem a guanchuba ali, ó Já acabou Para varrer o chão Varrer o chão É Aqui é a entrada aqui, gente, ó Você estava carpindo ali pelo jeito? Estava, estava dando uma limpada aí Quando eu comecei a carpir, deixou ver, eu precisei parar Aham, dando uma carpidinha Preciso dar uma limpada nesse jardim aí, né? Que está meio feio, né? Sim, né? Lá o pé de figo, eu falei, estava tampado Ah, aquela que é o pé de figo lá na frente É, tampou, daí eu fui lá ontem e cortei um tanto lá do pé de pêssego Deixa eu mostrar ele aqui Ah, ali, ó Ah, tem dois pés de figo ali, ó É, se ele limpar aí, logo vai dar, produzir bastante, né? É, o ano passado ele produziu e esse ano parou O pé de figo está ali em cima, né? Aquele grandão ali, o pé de pêssego, né? É É Aquele na seriguela, viu eu falar a seriguela? Já, a seriguela já Está lá na frente Está lá na... Ah, aqui, ó Nessa parte aqui Ali é a seriguela E esse aqui é a crista de galo, não é? É Crista de galo Flor bonita, né, gente? A crista de galo É Isso aqui é a espada que você falou Ah, isso aqui é aquela que eu falei A espada de São Jorge, né? Aqui na Sitiaara, que tem bastante, ó Sim Eita, o pézão de manga também aqui, bem grandão, hein? Quarenta anos Quarenta anos? Sim Olha só, e você plantou bastante orquídea nele daí, ó Plantou Ó Cheio de orquídea Qual manga que é essa aqui? A espada é... Formiguinha, né? Mas não sei, eu sei que ela é pequenininha, não dá caroço Ah, não dá assim, fiapo Ah, não dá fiapo Não, ela é bem gostosa Só que esse ano não produziu nada, não Sim Eu acho que é muito vento Não, esse ano é muito lugar, aí não produziu Porque ventou muito, caiu muitas flores também, né? É Não produziu nada esse ano, não Aqui tem uns cachos de banana Isso aqui é a maçã, não é? Essa é a prata Ah, essa é a prata É Não é uma prata Dá uns cachos bem grandão Bem grandão Aqui não fica na sobra, mas pra cá fica mais grande E esse carrinho abandonado, ó, já era, né? É, você quebrou o varal, daí ficou abandonado Ficou aí Nunca mais vai andar, né? É difícil pra andar de carroça, né? Você não tem mais carroça pra andar? Não Não, agora é só no carro Carro e moto Carro e moto É É, carro e moto Aqui, gente, aqui é o bandanal, né, dona Edina? É Aqui o bandanal Aqui tem uns pés de jabuticaba Jabuticaba deu bem, né? Ah, jabuticaba aqui não fica sem, não, hein? Você viu o pés de um grande que tem ali? Ah, tem outro lá também? Esse lá é bem velho, hein? Bem velho É a minha soca que plantou Esse também Ah, tá a soca que plantou Pra namorada aqui, né? Pra vida, ela plantou Olha aí Ó Ó os cachos de banana aqui, ó Também grande Eita, aqui tá bonita, hein? Olha Bem grande Olha isso, ó Dá mais de metro, né, dona Edina? É Que mais perto aqui? Olha aqui Tem choque, viu? Aham Eu sou acostumado a levar choque no sítio dele Quando leva um choque, fica esperto Olha o tamanzão do caco de banana, gente, ó Olha só Rapaz É grande lá o outro aqui, ó Não é grande, hein? É grande No sítio é bom isso aí, né? Sempre tem Quando não tem uma coisa, tem outra, né? Sempre tem tudo Só tinha um pé de mamão ali, enorme Coisa mais linda Mas daí o vento, ele tava tão pesado Ele era tipo assim De um mamãozinho De uma penquinha, ele dava seis mamões Ah Só que daí tava muito pesado Porque era bastante, né? Sim Lá na frente Aí veio o vento e quebrou Ai, quebrou o pé de mamão daí Quebrou o pé de mamão Olha Ficou com dó E isso aqui é uma madeira de De cerca De cerca É Viu? E o chiqueiro era aqui? Era, não é? Era ali É Mas agora não tem mais porco Não tem, mas deu uma reformada ali dentro Ali que tem um Ah, é barrigado porco Tá linda Tá aqui Ah, esse é grandão, hein? Isso aqui é o pé de araçá? É Ah, o pé de araçá, gente, ó Isso aqui é tipo uma goiabinha, né? Só que isso aqui é nativo daí, né? Não Isso aqui, na verdade, minha filha quando tinha sete anos Ah Que ela ganhou na escola Ah, ganhou na escola É, o pé que tá lá perto de casa, lá, ó Uhum Ela ganhou isso aqui na escola Na época, cada criança dele era uma mudinha de fruta, sabe? Uhum É só o dela que vigorou Só o dela que vigorou Pronto, toma um boa, então Esse pé aqui já tem aqui uns Esse não, mas tá lá Ela tinha acho que sete anos Seis anos, parece que era Ah, tem quase trinta anos já Quase trinta anos Quase na idade dela, então? É a idade dela Esse aqui que é o pé de jabuticaba, o grandão Grandão aqui Olha lá, ó o tamanhozão do pé de jabuticaba Deixa eu chegar mais perto pro pessoal ver ali É, ó Aqui é o chiqueiro Ah, aqui é o chiqueiro Tá vazio agora Vai buscar amanhã outro porquinho Ah, vai buscar outro? Vai, vai buscar Uhum Vocês já deram uma reformada nele, então? É Aí, ó Tá no jeito pra esperar outro aí, ó Uhum No sítio não pode faltar um porquinho, né, Dona? Ah, não, hein? Sempre tem que ter um Sempre tem que ter um porco, galinha, né? Que nem agora, bastante banha, né? Bastante banha Dá pro ano Dá pro ano Dá pro ano Ele mesmo produz, né? É tudo que nós produzimos Sim Ah, esse aqui tá peladão Quase não tem fruta nele, ó Quando dá fruta isso aí O ano passado, nessa época Produziu esse ano Esse ano não É Mas quando o ano produz muito Outro ano já é mais tranquilo, né? É, quase o ano inteiro, né? É, quase o ano inteiro É Esse dia tá, ele deu bastante Sim Só que os passarinhos comem muito, né? Comem muito, né? Ô, Lila, você só mostrar essa parte lá de cá Do sítio dele Aqui é a chegada do seu sítio, né, Dona Dina? É Ó, gente É a chegada É a chegada do sítio dela Ó Ó, que bacana Ó, a florzona bonita aqui Ó Ó, que amarelona, né? Essa aqui é de florianópolis Florianópolis Que coisa linda, hein? Tua filha que trouxe também Foi Olha, gente Que bonita, hein? Ó Imagina uma entrada com um monte dessas flores Como é que fica, né? Bastante, né? Que bacana E aqui mais dois pezão de manga Aí o pé de pitai Você viu o pé de pitai lá na frente lá? Não, não vi? Tem pé de pitai também lá? Tem Vamos lá, nós já mostramos pro pessoal, viu? Aqui, ó Essa aqui é a cambaria? Essa é Ah, essa aqui é a cambaria Mas não produz não Porque o que produz as galinhas comem Galinha e os passarinhos, né? Não, mas é galinha mesmo Ah, mas as galinhas? Galinha As galinhas gostam de pimenta então aqui, né? É Meu amor, eu falei pra dizer Nunca vi primeiro que tinha pimenta, né? Aham, sim As galinhas não comiam Mas agora não tá parando não Vamos lá, viu? Ah, um pezão de mamão bonito aqui também, ó É Esse é, ele veio pra caramba Esse é, hein? Olha a altura dele É Esse tá aqui porque Vem o vento, né? Não derruba Ah Aí os outros que ficam pra cá assim Sempre da temporal eles caem Rapaz, esse aqui acho que é o pé de mamão mais alto que eu já vi na minha vida Porque É Ele tá vendo muito bom, né? Deve ter o que aí? Uns 20 metros Uns 20, não Uns 10 metros, eu acho Uns 15 metros Uns 15 metros Olha, gente Uns 15 metros Pé de mamão, ó Eu acho que tem Ó pra vocês verem, ó Ah, tem É um Sim, a altura da casa Tá bem mais alto que a casa, né? E é gostoso na mão, hein? É uma mão bom? Isso aqui não é um rosa, não Não É um mão rosa, não Não Só que é difícil colher ele É difícil de colher Tá no arto, né? Tá no artão É Ó os pés de abóbora ali, né? Olha esses franguinhos Ah, tem um franguinho ali? Vamos lá ver os franguinhos Ali é de grande Esse é de grande Ah, deixa eu mostrar a abóbora Olha aqui a abobrona, gente Meu Deus, olha aí Tá manzando essa abóbora aqui, ó Tá meio no mato Você tem que cortar o pé da abóbora Ah, sim Isso aqui já tá madura também, não tá? Tá madura também, ó Madura? Aí, ó É por isso que eu não corro Eu não vou tratar do mato Mas eu preciso fazer uma catada, né? Sim, sim É Que os franguinhos? Ah, pescoço pelado É Então tem o caipira e tem o de grande também Tem o de grande também Hum, acho bonito É lá os tambores do resfriador Sim Meio não tirava leite? Ah, de meio já tinha Tinha até as ordenhadeiras aí ainda Tinha Aí nós vendeu Vendeu Aqui era a casinha do resfriador Uhum Tem quantos frangos aqui? Tem 20 20 frangos 20 frangos Esse aqui dá até quantos dias? Acho que tem uns 15 dias que nós comprou, acho Uns 15 dias Uhum Ó, como é doresco Comida não falta, né? Ontem eu estava meio tristão Eu joguei, é Pelicilina, você está vendo? Ah, por que? Porque estava meio triste Por que a senhora fala? Ah, já se eu jogava Sei lá Meu marido falou Eu acho que está meio triste, né? Ah Aí você joga É folha de pelicilina Eles comem Eles melhoram rápido Já melhoram É Olha aí, ó Aqui uma aguinha para eles tomarem Está bonitinho Melhor que fosse remédio comprar Ah, melhor, né? Fica mais naturalzão, né? E se a senhora dá uma Uma crieira pura depois para eles, não? Não Não dá só Esse aqui já é quase puro, né? Ah, quase puro É quase puro Então ele fica com aquela carne bem amarelinha Bem amarelinha Bem amarelinha Bem puro, quase puro Sim Mas não põe mais pouco, né? Sim Ih, ficou grandão o galinheiro Aqui era o lugar do resfriador, então agora fez um galinheiro, né? É, um galinheiro Deixa eu mostrar esses abacaxis aqui, gente Olha, ó Eita, os abacaxis estão bonitos aqui também, ó Ó Agora é a época do abacaxi? Ou é o ano todo que se produz? O ano todo O ano todo Esse ano que está produzindo, mas agora Ah, olha É Você queria ser o pérola, né? Pelo jeito Eu nem sei A gente compra abacaxi e vem plantando, né? Ah, você queria que a senhora compre e planta o... Aquela pontinha dele, a mudinha, né? Essa aqui eu comprei na matéria, ó Que nem esse aqui, ó Falei que não tem fim, tá vendo? Aham Ah, esse aqui é o liso É, e aquele lá também, ó Você pode ver que a folha é lisa, ó Sim Até tem um senhor lá, o seu... Seu zico, falou Rapaz, eu não vou comprar mais esse abacaxi, não Porque isso aqui machuca a gente quando está no meio Eu vou comprar do liso Até ele plantou lá do liso também É Só que esse aqui é mais miúdo, né? É mais miúdo? É mais miúdo Então não compensa, compensa mais Esse aqui que é grandão, né? Esse aqui é grandão? Ó Eu já quentei dois daqui, né? Segura dentro do caso lá, né? Aham, sim Pra fazer um suco é muito bom, né, donaia? É Bom demais Bom demais Aí a filha está começando a madurar, ó Sim Então o Natal está chegando pra fazer um suco, né? Fazer um suco Agora no final de ano vem as filhas Vem As filhas, o gerro Vem É Ah, não vem a hora que chega, né? Ah, não vem a hora que chega, a casa é cheia, né? Vai ficar É Porque está meio mato, só precisar limpar Sim Não, é É o normal, né? Ah, mas ele está muito Aquele suco já começou a carpir ali, ó É, começou a carpir, mas choveu, estava ruim de carpir, caramba Vou mostrar essa galvezinha aqui, ó, gente, ó É Galvezinhas são boas pra cuidar de pintinho, né, dona? Isso aí é boa Ó Coisinha bonita, né, gente? Ó Aqui mais o... Esse aqui está produzindo bem, hein, ó Tá É... É pocã? É Pocã Oi? Já colhi uma pitaia Ah, já colhi uma pitaia Depois que ela solta a flor assim, ó Ela estava na minha pele estudia Trinta dias, já dá pra comer a pitaia Ó, eita Trinta dias? É, trinta dias Rapaz, então é rapidão o processo, né? Ainda aqui ela soltou a flor, acho que ontem, né? Ah Essa aqui, essa aqui já caiu a flor também, então É Já caiu Daqui uns dias já dá Já tá bom Essa aqui, qual que é a qualidade dela, dona? É daquela bem roxona Ah, ela é bem roxona Bem roxona E esse aqui está bonito, esse pé de pitaia, hein, ó E ela tem que ficar no sol, né, pra poder produzir Ah, tem que ficar no sol também No sol Olha, a gente vai... É, no sol Aí, ó É De jeito que muita pessoa não produz, mas, ó, gente, é É, se prender na sombra, ela só cria, assim, pendão, vai crescendo Ah, só vai crescendo e não dá fruta Não dá fruta, aí a gente plantou no sol rapidinho E ele está grandão aqui, hein, ó Olha só, ó, gente Vai tomar porra, hein, comia pitaia Sempre, nunca dá quando elas estão aqui, né O ano passado mesmo, elas vieram e já não estavam madurando ainda Ah Esse ano começou mais cedo Eu já comi da roxa, da branca, tem da amarela, né Tem várias qualidades, né É, esse aqui é bem roxo, tipo uma berinjela, né Beterraba Tipo uma beterraba Tipo uma beterraba por dentro Olha, aqui tem uma em cima da outra, ó Tem Olha, gente, ó É que as terras também aqui, a terra é muito boa também, né Uhum Olha só, gente, que é pitaia É Eita, meu Deus do céu, olha Esse é o pé mais carregado que eu já vi, esse dos sítios que eu filmo Esse aqui é um dos mais carregados, ó É É Ó, até lá no chão tem pitaia, ó Tem Ó, gente, até lá no chão tem pitaia, ó Deixa eu ver Ó Que maravilha Que riqueza, né, gente, ó Isso aqui é um pé de remédio Isso aqui não é o tungo, não, né Não, mas o que ele fala é... Metiolato Ah, o metiolato, é o metiolato, é É, agora eu lembrei dele, o seu zico lá no sítio mostrou para mim dele É Ah, isso aqui tudo é pitaia, né Isso aqui é que vai sair aquela flor aqui Essas florzonas amarelas aqui Aí depois de trinta dias já está boa Depois que ela saiu, eu quis contar trinta dias, certo? Eu já marquei, né Aham, sim Trinta dias já é madura Já é madura já É Bastante Sim Esse aqui é o outro pé de araçá, que a senhora falou É Ó, gente, bem carregadinho Ó E aqui a senhora plantou bastante orquídea na... Plantei Na árvore, ó, gente Que coisa mais linda Quando começar a abrir também, né Uhum Agora passou a época dela já, né Passou Agora é a época dessa aqui, ó Então às vezes aqui começa a soltar Ah, dessa daqui É Assim Logo ela começa a soltar a flor Deixa eu fumar e mostrar um engenho para o pessoal ver aqui Nós não mostremos um engenho aqui Ó Caixão de banana De um engenho para fazer uma... Uma garapa, né É Você tem plantio de cana aí? Tem ali Ah, ali em cima tem plantio de cana Ali, você viu ali na coberada ali, ó Ah Ah, ali em cima ali É Logo na chegada ali então Chegada Sim Para fazer uma garapa, né Uhum Aí beleza, falou então patrão Beleza Deus abençoe para vocês terem mostrado aí um pouco do... Da chácara, do sítio de vocês, na verdade, né Aqui é um sítio, quantos é o quê? Aqui? Aqui é vinte e oito Eita, então é bem grande, vinte e oito Vinte e oito é o quê? É quase que uma fazendinha É É Daniela, então tá Deus abençoe a senhora Tudo de bom, tá? Um momento para você Basta compartilhar um pouco do seu dia Da sua história ali, né Aqui em Marajó Marajó Deus abençoe, manda um abraço para as suas filhas Oi Patrícia, Soraya, Berê Grande abraço Deus abençoe vocês Que Deus abençoe vocês E a senhora tá esperando isso aqui no final do ano Estou esperando aqui no final do ano Para encher a casa e fazer aquele almoção, né Dona? Todo o almoço É Aí falou pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos, hein Se Deus quiser Sempre mostrando as coisas simples da roça E hoje foi aqui na região de Nova Aurora Aqui em Marajó, hein Com certeza muitas pessoas vão a lembrar, gente Desse lugar aqui Pessoas que já morou aqui Hoje moram longe, né E esse aqui é um presente para o pessoal Que já morou também nessa região aqui O pessoal tá lembrando aqui dessa região Falou pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos, hein Se Deus quiser Eu saí pela porteira Do mundo em felicidade Só levando na algebeira A danada da saudade Entrei num lugar estranho Que eles chamam de cidade Com tanta mentira solta Que assustou Me assustou minha verdade Me chamaram de matuto Perguntaram para mim Por que sou tão diferente Se tem gente de onde vim E fizeram uma zoeira Quando viram minha mala Quando viram minha mala Desdenharam a minha roupa Da botina Da botina nem se fala Da botina nem se fala E não tanto da camisa Só porque não é de malha Minha calça de xadrez E do meu chapéu de palha Me chamaram de matuto Não quiseram nem saber Se o gosto que eu tenho É direito alguém ter Pra roubar minha carteira E dentro não tinha nada E eram com baboseira Uma tal prosa fiada Empurrando com a barriga E tomando por otário Mas carrego em minha meia O dinheiro do salário Pois sabia que o mundo É maior e só aprendi De bobo não tenho nada Não foi ontem que nasci Vou voltar pra capoeira Onde a roça é plantada Só tinha vindo aqui mesmo Foi dar uma passeada Eu não fui bem recebido Mas vocês estão enganados Hoje volto bem tranquilo Nem um pouco magoar Se não fossem os matutos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim Se não fossem os matutos Pra vocês seria o fim Será que seus alimentos Plantariam no jardim